Fazer um show para milhares de pessoas, jogar com as estrelas do futebol brasileiro no Maracanã. Esses são os sonhos de um brasileiro que mora na região de Tóquio há cinco anos. Muitas pessoas podem achar impossível, mas o Cílio, como ele se chama, já conseguiu realizar muitas coisas. Em 2002, ele imitava Ronaldinho nas ruas de Copacabana. Em 2013, ele está aqui no Japão, ensinando futebol para crianças de uma escola internacional. Aos 36 anos, Cílio mantém o cabelo comprido e preserva também o espírito jovem. Leva o trabalho com seriedade, como sempre fez, e se descontente com a nova responsabilidade. Usa o inglês para comandar este time de uma renomada escola internacional de Tóquio. Eu fico feliz de ensinar a cultura, que é o futebol, entendeu? A cultura brasileira, entendeu? O futebol, para as crianças aqui no Japão. Estas fotos são da época em que ele morou em Chicago, nos Estados Unidos. Cílio foi para lá porque casou-se com uma professora americana. Trabalhou como passador de carne em uma churrascaria brasileira e diz que tem saudades dessa época. Ontem mesmo eu mandei um vídeo para um amigo meu, que trabalhava junto comigo na churrascaria. E ele, poxa Cílio, que momento legal que era a gente trabalhar passando carne, entendeu? Foi muito bacana, entendeu? Quem vê o Cílio em campo nota que ele tem o respeito das crianças e dos pais. O futebol sempre foi o grande sonho dele desde pequeno. Tanto que para se manter no esporte, até foi trabalhar em obras. Mas na época do colégio, ele descobriu que tinha um outro talento, que hoje ele desenvolve nos tempos livres. Cílio reconhece que pela idade não dá mais para ser um jogador profissional de futebol. E que é mais difícil também se tornar um cantor famoso. Mesmo assim, não se tira o direito de sonhar. Tem três sonhos, mas todos nós sonhamos, né? Um é ir no programa do Jô Soares cantar, beijo do gordão, uou! E o outro dos meus sonhos é participar de um jogo, um joguinho, no Maracanã, jogo das estrelas, entendeu? E o outro sonho meu é subir no palco, cantar para muita gente, assim, as minhas músicas, entendeu? Assim, no palco, assim, cantar para aquele monte de gente, assim, esses meus sonhos. A bola pode não estar nos pés, mas faz parte da vida dele, assim como a música. Cílio renova os sonhos, mantém a alegria e preserva a juventude. Afinal, não há motivos para deixar de lado coisas que fazem bem ao coração. Caramba, você tem na loteria. Se inscreva no canal.